Desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor, do amor Hoje eu vou cair na gandaria Vou me acabar na folia Se o cabaré já pegou fogo Vamos chamar esse povo pro Boteco da Maria No Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria No Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria No Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria A galera se encontra e fica até raiar o dia A Maria é minha amiga É parceira da moçada Começo com uma portinha Virou ponte da balada É um tal de entra e sai É um tal de sai e entra A Maria faz a festa e o Boteco Arrebenta, é no Boteco No Boteco da Maria No Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria No Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria A galera se encontra e fica até raiar o dia O Boteco é lotado Atendimento é classe A Carro velho, carro novo Tem lugar pra estacionar Lá a gente se diverte Bebe até no garrafão A Maria é gente boa É amiga do povão É no Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria É no Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria É no Boteco, é no Boteco No Boteco da Maria Que a galera se encontra e fica até raiar o dia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti